Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O que nós vamos fazer aqui hoje é pegar um desses textos bem curtinho e mostrar algumas implicações que está por trás. Quer dizer, o que o Laverne está deixando subentendido no texto. Então, eu vou ler primeiro até o fim e depois volto e comento. Então, em face de outrem, a sinceridade é um esforço para abolir toda a diferença entre nosso ser real e nosso ser manifestado. Mas a verdadeira sinceridade é a sinceridade ante si mesmo. Ela consiste não propriamente em mostrar o que se é, mas em encontrá-lo. Ela exige que para além de todos os planos superficiais da consciência, onde não fazemos senão experienciar estados, nós penetremos até aquela região misteriosa onde nascem aqueles desejos profundos e consentidos que dão a toda a nossa vida o seu ponto de ligação com o absoluto. Pois o olhar que dirigimos a nós mesmos produz em nós os melhores efeitos ou os piores conforme o objeto para o qual se volta e conforme a intenção que o dirige. Ou ele não toma em consideração senão os nossos estados para os quais ele mostra sempre demasiada complacência ou então ele remonta à fonte deles e nos liberta da sua escravidão. O próprio da sinceridade é obrigar-me a ser eu mesmo isto é, a tornar-me eu mesmo aquilo que sou. Ela é uma busca da minha própria essência que começa a adulterar-se desde que empresto do exterior os motivos que me fazem agir. Pois essa essência não é jamais um objeto que eu contemple, mas uma obra que realizo, o chamado à ação de certas potências que estão em mim e que murcham tão logo cesso de exercê-las. A sinceridade é, portanto, um ato indivisível de entrada em si e de saída de si, uma busca que é já uma descoberta, um engajamento que já é ultrapassagem, uma espera que já é um apelo, uma abertura que já é um ato de fé ante uma revelação sempre latente e sempre prestes a surgir. Ele é o traço de união entre o que sou e o que quero ser. Ela é o traço de união entre o que sou e o que quero ser. Pode-se dizer que ela é uma virtude do coração e não da inteligência. Lá onde está o vosso coração, aí está o vosso verdadeiro tesouro. O que basta explicar por que a sinceridade traz sempre mais riqueza do que as mais resplandecentes mentiras. Esse texto está tão cheio de implicações para quem leu os outros textos do Laverne, que isso aqui é um prodígio de compressão. Nós poderíamos dizer que, se não toda, mas pelo menos metade da filosofia do Laverne está aqui comprimida. de maneira que, ao leitor recém-chegado, ele não percebe. A coisa passa facilmente. O texto não tem nenhuma dificuldade intrínseca. Mas, na verdade, ele oculta muitas dificuldades. A primeira é o seguinte. Ele sugere que nós devemos penetrar até aquela região misteriosa onde nascem aqueles desejos profundos e consentidos. Então, a imagem normal que se tem do ser humano na nossa cultura entende-o como uma espécie animal que ocupa um certo lugar dentro da escala evolutiva, que ocupa um lugar dentro de um planeta, de um sistema solar, e que vive sob um conjunto de determinações físicas que fazem com que ele tenha determinadas proporções, determinados órgãos, determinadas capacidades, etc. A principal ocupação desta criatura é, evidentemente, a sua própria subsistência. A comida e a procriação, evidentemente. Então, a subsistência do indivíduo e a subsistência da sua espécie. E, dentre as muitas funções que ele necessita para ele, para isso, existem certas funções que são ditas cerebrais ou subjetivas. Pensamento, imaginação, memória, etc. E, dentro desse vasto quadro, primeiro você tem o círculo das condições naturais e, depois, dentro disso, você tem as funções cerebrais. Então, dentro das funções cerebrais, você tem lá um subconjunto que se chama, vamos dizer, emoções. não é isso? Então, subentende-se que esta atividade subjetiva ela nasce, evidentemente, do quadro das condições físicas, naturais, nas quais vive esta criatura. Então, esta é a imagem que se tem na nossa cultura, que é reproduzida, então, na mídia, nas escolas, etc., etc., etc. Porém, o fato é que esta não é, vamos dizer, a imagem espontânea que cada pessoa tem de si mesma. Ninguém, quando se relaciona com outro ser humano, se relaciona com um membro de uma espécie animal que vive num quadro físico, assim, 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 assim. Isso quer dizer que a vida subjetiva que na referência cultural vigente é vista como uma espécie de um pequeno subproduto dentro de um vasto conjunto de condições naturais, ela, na experiência direta, ela é o primeiro elemento que surge. Mas, quando você se encontra com outro ser humano, você nunca vai reparar primeiro apenas na sua condição física, está certo? Quer dizer, todo e qualquer ato, todo e qualquer gesto, qualquer expressão do ser humano tem um significado para você. Então, é isto que aparece primeiro, está certo? Ora, para entender essa perspectiva do Leila Velho, nós temos que inverter a referência cultural vigente, está certo? E entender que a relação entre superfície e profundidade, tal como aparece na cultura, ela é inversa no campo da experiência real humana. Quer dizer, na imagem cultural, nós podemos acreditar que os nossos desejos e impulsos surgem de mecanismos fisiológicos que estão condicionados, por sua vez, a um quadro físico circundante. Então, os instintos, os reflexos condicionados, etc, etc. Então, tudo isto é, por assim dizer, esta base física, ela se torna, nessa perspectiva, a causa, está certo? Dos estados interiores, das emoções, etc, etc, etc. Então, quer dizer, as emoções seriam a superfície e os mecanismos fisiológicos seriam o fundo. Está certo? Então, isto quer dizer que todo, em princípio, todo e qualquer estado interior humano, tudo o que se passa dentro da vida subjetiva poderia ser remetido a um mecanismo físico que está subentendido ali. Então, isto quer dizer, do ponto de vista da referência cultural vigente, toda a subjetividade humana é apenas uma superfície da qual a realidade fisiológica é o fundo. Está entendendo? Isto quer dizer, você vai explicar os estados interiores por instintos ou por reflexo condicionado. Isto é o que se ensina em todas as escolas e é assim que as pessoas acreditam que seja. Porém, elas acreditam somente na hora que estão na escola. Porque na convivência real, humana, o que aparece em primeiro lugar é a vida subjetiva. Inclusive, estes dados da vida subjetiva são, de fato, a primeira coisa que você repara numa pessoa que você acaba de conhecer. Ela sempre tem uma expressão. Ela sempre está desempenhando uma função. Ela está comunicando alguma coisa pela sua própria pela sua própria postura física, pelo seu olhar, etc. É isto que você repara em primeiro lugar e não o mecanismo psicofísico. Isto acontece porque esta concepção, por assim dizer, científica, entre aspas, do homem, ela não é extraída da experiência direta, mas ela é um recorte abstrativo feito da confluência de várias ciências que delimitam o seu campo de observação a este ponto, a estes aspectos, e criam, então, esta imagem para seu uso. Isto quer dizer que, na nossa cultura em geral, a relação entre superfície e profundidade é dada de uma maneira inteiramente artificial ou artificiosa. De modo que você busque explicações científico-naturais para condutas humanas e acredite que esta explicação é a profundidade, é a camada mais profunda. Ao passo que tudo aquilo que se passa na sua subjetividade seria como uma casca ilusória, um véu ilusório. Está certo? Então, você vê, a facilidade com que as pessoas recorrem a explicações genéticas ou neurofisiológicas para explicar condutas humanas e o fazem, inclusive na vida cotidiana, apelam a essas explicações, revela que é mais fácil você lidar com essa referência cultural do que você lidar diretamente com a sua experiência subjetiva. As pessoas não têm instrumentos para lidar com a experiência subjetiva, então apelam a conceitos que são padronizados e que, como se aplica universalmente a todos os seres humanos, não se refere especificamente a este ou àquele. Então, quando o Laverne diz nós temos que buscar a raiz mais profunda dos nossos estados, temos que buscar aqueles desejos mais profundos e consentidos, essa operação é inversa do que normalmente se faz. Quer dizer, nós não temos que buscar uma explicação genérica, científica, para aquilo que estamos fazendo. não, nós temos que observar a experiência real tal como ela se apresenta realmente na nossa vida, na nossa vida concreta. E essa operação é enormemente mais difícil e intelectualmente muito mais relevante do que qualquer explicação científica que você encontra em manuais de neurofisiologia, de genética, de psicologia, etc, etc, etc. Então, isso quer dizer que, na maior parte dos casos, o apelo a essas explicações científicas é uma fuga em relação à experiência real. Então, o indivíduo não é realmente capaz de se conhecer e de conhecer o outro, mas ele pode facilmente apelar a uma explicação científica que já vem pronta e que é genérica e serve para todos os seres humanos como se fosse um número de sapato igual para todos. Então, você vê aqui a penetração dessa influência científica na vida cotidiana cria, entre os seres humanos, uma rede de preconceito e prevenções terrível, porque você começa a explicar a conduta dos outros, por tal ou qual elemento que você catou na imprensa científica, na mídia, e que lhe parece resolver o problema. Então, determinadas condutas podem ser facilmente explicadas, vamos dizer, pela falta de uma substância, ou por um reflexo condicionado, ou por algo que você denomina trauma de infância, ou por qualquer outra explicação desse tipo. nada disso corresponde a um conhecimento real, a um conhecimento por experiência. Tudo isso é apenas uma manipulação de conceitos prontos. Então, o que ele está sugerindo aqui é exatamente o contrário, quer dizer, nós temos que nos aprofundar dentro da nossa experiência real. Agora, quando ele fala, ele diz que os desejos mais profundos são os desejos consentidos, isso quer dizer que aquilo que mais caracteriza você é aquilo que você quer ser. Ou seja, é uma imagem que você criou livremente, que você escolheu livremente, e que, portanto, não reflete nem as influências genéticas, nem as influências culturais, nem todas as predisposições corporais que você possa ter, mas uma escolha livre. essa escolha livre é a única coisa que é realmente individualizada em você, porque nós contemos vários elementos que não são individuais, que vêm da nossa família, vêm da herança genética, vêm do meio, vêm da língua que nós falamos, etc, etc, etc. Bom, tudo isso aí está em mim, mas eu não posso dizer que isso seja eu. Então, o que é eu, propriamente dito? Bom, é aquilo que eu livremente escolhi. Está certo? Então, é aí que está, segundo ele, a parte mais profunda. E o resto? Bom, o resto são elementos que esta parte profunda encontra no seu caminho e dos quais ela vai tentar se utilizar como instrumentos para se realizar na vida exterior. Instrumentos que, por sua vez, são também obstáculos e dificuldades. Por exemplo, eu posso ter determinados planos, eu posso querer ser determinada pessoa, está certo? Mas a minha predisposição genética vai em sentido contrário, está certo? Ou a educação que eu recebi não é própria para aquilo, não me dá os elementos para aquilo, está certo? Então, todo este material que nós encontramos e que está, por assim dizer, na concepção científica do ser humano, todos eles existem, eles estão presentes de algum modo, mas eles não são eu. E se eu procurar a minha explicação neles, eu estou invertendo a situação. Eu estou tentando me explicar pelo que é impessoal e genérico em mim e não por aquilo que me é individual, que é particular e que me caracteriza como uma pessoa capaz de dizer a palavra eu. Então, note bem que existe popularmente, por assim dizer, existe uma certa osieriza à palavra eu. Eu me lembro que certos autores, como um tamanho diferente, não tem nada a ver com outro, como o René Guénon e o Graciliano Ramos, eram muito louvados porque jamais diziam a palavra eu. isso pode parecer muito bonito, mas quando Moisés pergunta a Deus quem ele é, ele não responde nós somos nós. Ele diz eu sou aquele que sou. Então, quer dizer que a palavra eu é uma palavra divina e o fato de nós podermos dizer a palavra eu, de nós estarmos totalmente personalizados, é o que nos caracteriza e que nos diferencia de todas as demais espécies de animais. Essa diferença é imediatamente acessível a toda a experiência humana, porém, não existe uma ciência natural disto. Uma ciência natural não pode lidar com nenhum fenômeno concreto, eu já expliquei isso em outras aulas, quer dizer, a ciência não lida jamais com realidade concreta, porém, na vida real, nós estamos lidando o tempo todo com realidades concretas e nós mesmos somos uma realidade concreta para nós. Sendo que a realidade concreta, eu já expliquei como, quer dizer, é aquilo que acontece com a confluência de todos os acidentes, as causas essenciais e os acidentes necessários para produzir, formando um todo complexo que não tem como ser apreendido conceptualmente, mas que, na prática, você pega perfeitamente. Quer dizer, nós entendemos perfeitamente certas situações concretas que nós não conseguiríamos jamais explicar ou descrever e a prova de que nós entendemos é que nós conseguimos reagir a elas. por exemplo, quando uma pessoa te olha de determinada maneira e você imediatamente entende que ela está ou desconfiada ou triste com você, se você disser prove isso, você pode fazer todos os testes do mundo, você não vai conseguir provar isso, no entanto, você capta isso e isso corresponde à realidade da situação. Então, este conhecimento imediato que nós temos de nós mesmos, ele é o verdadeiro ponto de partida para este autoconhecimento mais profundo. Claro que você pode usar também instrumentos que você captou das ciências naturais ou sociais, mas são apenas instrumentos, às vezes, são um vocabulário que você usa, está certo? Porém, a experiência concreta, ela que é a base de tudo. Também, ele está supondo aqui uma diferença entre uma essência e uma manifestação. ou seja, existe uma realidade interior muito profunda que só você tem acesso e existe a manifestação exterior. A manifestação exterior tem que se utilizar dos instrumentos que você encontra no mundo em volta e que você encontra em você mesmo, inclusive a sua própria disposição genética, a sua educação, etc. São os instrumentos que você tem. E dentro disso existe, então, vamos dizer, um núcleo essencial que é aquele de onde brota justamente a palavra eu e no qual você se reconhece. Aqueles que fizeram o exercício do necrológio devem ter bastante claro aqui do que eu estou falando. Aquilo que você quer ser, você sabe que na nossa sociedade se você perguntar quem você quer ser, as pessoas respondem com o nome de profissão, ou seja, com uma generalidade sociológica. e daí você diz, bom, não foi isso que eu perguntei, eu perguntei quem você quer ser. Se você tentar explicar esse quem você quer ser em termos de qualidades, ah, eu quero ser uma pessoa assim, 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 você vai ver que você também não consegue. O único jeito de você expressar isso é em forma narrativa, quer dizer, você vai inventar uma história e essa será a sua história. E essa história não tem como ser conceptualizada, quer dizer, expressa em termos de qualidades estáticas. Os nomes das qualidades estáticas servirão para uma infinidade de outras pessoas e não, e mesmo que você cruze essas várias qualidades estáticas, você não consegue chegar a se definir. Ao passo que a historinha, a história imaginária, ela individualiza você perfeitamente, quer dizer, eu sou o street que fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. Por isso que eu recomendo que voltem ao exercício do necrológico de tempos em tempos para aprofundá-lo, porque, a medida que o tempo passa, você vai tentando realizar o que você queria. E na medida que você tenta realizar, o seu próprio projeto, a sua própria ideia, ela vai se modificando, ela vai se aprofundando. que vai se percutar-lo, que vai no clima ou no scol demonstration de dentro, ou na verdade, e o seu entorno de CO. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto